Os momentos mais polêmicos na vida do galã cubano William Levy. No vídeo de hoje vou listar algumas das polêmicas que envolveram o nome do ator. Fica comigo nesse vídeo para saber mais. Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e bem vindos a esse vídeo novo aqui do canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje vou listar para vocês alguns dos momentos mais polêmicos na vida de William Levy. Alguns momentos de sua carreira em que seu nome ficou em alta. Devido a algumas polêmicas que ele esteve envolvido. Mas antes, te peço um favor muito importante, deixa o like nesse vídeo, clica no joinha, e depois inscreva-se e ative o sininho se você é novo por aqui. Pois ativando o sininho, sempre quando o nosso canal publicar um vídeo novo, você será um dos primeiros a assistir. E sempre ficará por dentro de tudo sobre William Levy. E ainda temos a opção de ser membro do canal. Quem é membro do canal tem acesso a benefícios exclusivos, e ainda a sorteios mensais. Então, se junta a família, clica no botão seja membro, siga o passo a passo e pronto. Bem vindo a família, e concorra a brindes todo mês. No vídeo de hoje, os momentos mais polêmicos na vida de William Levy. O ator cubano William Levy tem sido protagonista de um montão de polêmicas ao longo de sua vida. Vamos listar nesse vídeo de hoje as mais importantes. William Levy Gutierrez é um dos atores mais conhecidos no meio artístico latino-americano por sua extensa carreira nas grandes telas, no cinema e também no teatro. Além disso, é um dos homens mais sexys da atualidade. O que serviu para que ele desse início a sua carreira, quando ele começou como modelo. Ainda que sua primeira aproximação na televisão foi graças às telenovelas como Paixão, Sortilégio, Triunfo do Amor e Cuidado com Anjo, O galã já ficou focado em projetos do mundo cinematográfico de Hollywood e protagonizou alguns filmes. Bom, e começando as polêmicas então. William Levy foi intitulado de mal agradecido. E aí começou uma batalha. Uma das polêmicas que envolveu o nome de William Levy foi quando o produtor Juan Osório o chamou de mal agradecido. Segundo o produtor, o ator não queria voltar às telenovelas. Justo nas novelas, que deram fama que ele tem atualmente. O produtor disse, Acredito que para o William Levy, o lançamento e os degraus do sucesso foram as telenovelas. E agora não as aceita. E agora as nega. E isso é ser mal agradecido. Comentou o produtor. Porém, o William Levy respondeu ao produtor com uma longa explicação. Aonde se defende desse juízo que emitiu o produtor mexicano Juan Osório. Vou ler um trecho que o William Levy escreveu para ele. Essa postagem é para expressar minha profunda indignação ao ver as desagradáveis palavras com as quais o produtor Juan Osório se expressa de mim sem me conhecer. É incrível quando as pessoas da indústria estão tão desesperadas, que tomem seu lugar, que são capazes de pisotear a quem seja, pensando que isso os fará maiores. Tenho certeza que ele pensou que, dizendo coisas negativas sobre mim, chamaria mais a atenção. E claro, ele fez. Mas tristemente, seus esforços por atacar minha pessoa só servem para revelar sua própria natureza patética e ignorante. O ator cubano também explicou que sua prioridade naquele momento na sua vida era fazer parte de projetos nos quais tivesse mais tempo para compartilhar com sua companheira Elizabeth Gutierrez e seus dois filhos, Christopher e Kaylee. Pois as novelas tiravam muito tempo dele. Já os filmes são trabalhos em menos tempo. William Levin ainda manifestou seu agradecimento a Carla Estrada, Nathalie Lertelieu e ao público mexicano, por tê-lo apoiado no seu começo. William Levin ainda tinha dito Eu gostaria de dizer ao meu público latino, especialmente o mexicano, que foi o primeiro a me ver nos princípios como ator, e o qual me deu e tem me dado tanto carinho, que não sabem o quanto sinto falta de trabalhar no México, o que eu fiz em várias ocasiões. E seguirei dizendo, porque é o que eu sinto. Espero com todas as forças, poder encontrar algum projeto no qual possa voltar ao México, sendo filme, teatro ou novela. Inclusive, Maitê Perrone foi parte do problema quando lhe perguntaram sua opinião sobre a situação. Apesar da atriz ter protagonizado várias novelas com William Levy, como Cuidado com o Anjo e Triunfo do Amor, ela defendeu Juan Osório, o produtor. Não foi bem defender, mas ficou mostrando um pouco mais de apoio para o produtor. A ex-RBD Maitê Perrone então falou Eu não gosto de me meter em problemas dos outros, o que eu posso opinar, é que eu não tenho nenhum problema com nenhum deles, então, não é um tema para mim, prefiro não opinar. É que eu não tenho nenhum problema com nenhum, então, como não é um tema meu, prefiro não opinar e ao contrário. Maitê disse Eu com o Juan Osório tive a sorte de trabalhar em meu pecado, a novela, e a verdade é que tive uma excelente relação com o senhor Osório, o quero muito. Juan sabe que o respeito, e é um homem de palavra, é um cavaleiro e é um profissional, sabe o que faz. Por outro lado, o ator cubano causou grande revolta, na área amorosa, com uma das atrizes mais queridas do México. William Levy e seu polêmico romance com Jaqueline Bracamontes Jaqueline Bracamontes reacendeu o fogo, quando lançou seu livro, A Passarela de Minha Vida, em 2017. Ali, a atriz revelou o romance que teve com o William Levy, enquanto ele estava com sua atual companheira Elizabeth Gutierrez. E Jaqueline Bracamontes escreveu no seu livro Ele havia dito Já não estou com minha mulher Por isso estávamos saindo Para ver o que acontecia Sabia que sua situação era complicada Que tinha um filho E eu não queria formar uma família com uma pessoa que já tivesse filhos Mas tínhamos muita química Nos dávamos muito bem Passamos muito bem juntos Nos divertíamos muitíssimo Escreveu a atriz Inclusive, ela escreveu Que o próprio William Levy avisou ela Quando Elizabeth estava grávida de sua segunda filha O que causou a ruptura do romance na hora O comentário que fez o ator sobre um furacão E os usuários da internet o criticaram muito William Levy publicou uma imagem do possível acontecimento do furacão Irma em 2017 De maneira de piada Mas não foi bem visto por quase ninguém nas redes sociais Muitos alegaram Que se tratava de uma situação Uma situação séria Aonde gerava perigo para a vida de muitas pessoas William Levy inclusive gravou um vídeo Explicando a situação Na legenda dessa imagem ele escreveu Finalmente, já temos o caminho exato do furacão Irma Agora, podemos nos preparar E postou com um emoji rindo Entretanto, muitas pessoas acharam que ele estava rindo da tragédia Essa imagem ele postou alguns dias antes do furacão Atingir o local onde ele morava Anoche eu puse um mensagem no Instagram Onde sarcasticamente me burlava um pouco da gráfica do huracão Irma E a televisão E muita gente o tomou de uma forma equivocada Muitos de vocês O tomaram de uma forma negativa Quero aclarar uma coisa Ok? Ok? A carinha feliz que eu puse Em mensagem Era porque o que me ocasionava risa era a gráfica do huracão Não me ocasionava risa um huracão Não me ocasionava risa as tragedias que este pode ocasionar Ok? Não se confundem, minha gente Não se me confundem Me referia a as gráficas Me referia a as gráficas Ok? Ok? Eu sei que a muitos de vocês Les gusta regar veneno E les gusta regar Toda essa amargura com a que vocês vivem E todas essas coisas Mas muita gente como nós Que vivemos Com Deus no coração E sempre estamos felizes E tudo o resto Não precisamos essas energias Ok? E toda minha gente linda Los quiero mucho Les mando muchos besos Stay safe E a todos ustedes negativos Que ponen todos sus mensajes E rean como eu disse Todos sus venenos por todos lados Que Deus me los bendiga Los quiero O Galá Cubano então deixou bem claro Que riu apenas do desenho Feito pela emissora da TV E não da tragédia em si Porque o desenho está bem confuso mesmo Se for olhar bem Essa trajetória Não dá para entender muito bem não Porém E após essa polêmica do furacão Recentemente O nome do Len Levy Estava novamente na mídia Pois Estavam envolvendo o ator Com um acidente de trem Na cidade do México No último dia 3 de maio Depois da triste tragédia Que surgiu na linha 12 O acidente de trem Na cidade do México No dia 3 de maio Estava envolvido o nome de William Levy Como um dos responsáveis do acidente Diziam que o ator cubano Influenciou na decisão De Marcelo Ebrard O governador da cidade do México De 2006 a 2012 Para que comprassem esses trens Essa informação foi revelada Pelo jornalista Francisco Rodrigues Quem inclusive agregou Que o William Levy Tinha uma amizade com os fabricantes do trem Quem o pediram Quem o pediram Para que convencesse o governador De comprá-los Inclusive o próprio Marcelo Governador Disse que o Len Levy Recomendou trabalhar com essa empresa Por isso Levy foi alvo de muitas críticas Então minha gente No vídeo de hoje Trouxemos apenas Alguns momentos polêmicos Tá bom? Tem alguns outros também Mas os de hoje Que a gente listou São os mais importantes Tá bom? E você? Qual desse você acha que é verdade? Qual você acha que é mentira? Comenta logo abaixo E não esquece do seu joinha Nesse vídeo Por favor É muito importante Clica no like Inscreva-se E ative o sininho Se você é novo por aqui Tá bom? Te espero E se juntou o teu canal Clica no botão Seja Membro Siga o passo a passo E pronto Além de ter acesso A vídeos exclusivos Você concorre a sorteios Todo mês Então te espero Não deixe de assistir Os vídeos antigos do canal Porque tem um melhor que o outro Que talvez você não sabia E eu tenho certeza Que você vai gostar Maratona o nosso canal Obrigado por esse carinho Por essa audiência Obrigado por tudo E volte sempre E aí Obrigado.